Uma mensagem que é uma coisa idiota que rola entre os comentários do pessoal da música Ah que a rochadeira morreu, pô pelo amor de Deus Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Na última live, Rei da Cacimbinha fez um breve desabafo sobre a rochadeira E o que as pessoas estão falando do nosso gênero Você vai ver tudo isso logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, antes de ir ao vídeo eu gostaria de mandar um salve ao meu parceiro que mandou essa informação pra mim Que é o meu amigo Romulo Pires, lá de Barra da Estivas, Bahia Alô Romulo, tamo junto papai, muito obrigado Se você tem alguma informação e gostaria de mandar pra mim, gostaria de ter um salve aqui no canal É só mandar lá no meu Instagram que é arroba Emerson Easley Então deixa de mais enrolação aí e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, no último fim de semana, Rei da Cacimbinha fez uma live aqui no Youtube E ele desabafou sobre a rochadeira E algumas pessoas que estão aí falando que a rochadeira está morta Veja esse desabafo dele que logo após nós vamos mais trocar uma ideia sobre o assunto Vamos ver Todo pessoal aí do sol da rochadeira Eu queria mandar uma mensagem que é uma coisa idiota que rola entre os comentários do pessoal da música Ah que a rochadeira morreu Pô pelo amor de Deus, vamos largar de ser idiota A rochadeira morreu, a rochadeira deu um tempo Pô também chega uma hora que satura né Pô sim, acho que seis ou cinco anos, banda saindo pro Brasil Pô, estourando, chega uma hora que não dá um tempo Calma aí, pô Chega uma hora que dá uma saturada mesmo Agora eu tenho um pênalti que está na cabeça que esse negócio de rochadeira morreu A rochadeira não vai morrer nunca, a rochadeira nem começou ainda Manda um abração pro nosso criador Da aventura, da rochadeira Juninho Batata Juninho, é que fica na minha cabeça Até falei quarto de empregado que ele tem aqui, misturei tudo Ricardo Moura e Rafael Moura Muito obrigado Teve mais doação aqui, Alinho Pera aí, Ricardo Moura e Rafael Moura Triso da Ruana Triso da Ruana Nossa galera da rochadeira Respeita Teve mais Pois é rapaziada, como vocês viram aí, foi esse desabafo de Rei da Cacimbinha Mas eu gostaria de ver a sua opinião sobre esse caso Você acha que a rocha... Cachorro? Caramba, mano Pois é rapaziada, foi esse desabafo que Rei da Cacimbinha deixou lá em sua live Eu queria mais Rei da Cacimbinha na nossa rochadeira Porque Rei da Cacimbinha foi o primeiro cantor de a rochadeira a fazer uma live Levantar a bandeira do nosso gênero Então Rei da Cacimbinha, muito parabéns por você, cara E assim, eu gostaria muito de ver mais essa atitude em nosso gênero Mas antes de nós irmos ao assunto, eu gostaria mesmo de ver a sua opinião referente à nossa rochadeira Você acha que a rochadeira está morta ou se não está morta? Eu, Emerson Weasley, estou com Rei da Cacimbinha Eu acho que a rochadeira, assim como todos os gêneros Só está dando um tempo Porque nós sabemos que a rochadeira é um dos poucos gêneros Que quando estoura, não estoura só uma música E sim o CD E referente ao que Rei da Cacimbinha falou Que nosso gênero ficou 5 anos levando o artista para todo o Brasil Artista da Bahia para todo o Brasil E assim, ele tem super razão sobre isso E de fato, a nossa rochadeira ficou muito tempo revelando artista Eu vou só refrescar aqui a mente de alguns de vocês Em 2013, a rochadeira revelou Luxúria Revelou a banda Gaspazinho Revelou o próprio Rei da Cacimbinha Revelou o Palentinha do Arrocha Revelou a banda Kit Ilusão Teve a banda Dogmonster também Que fez bastante sucesso também Não só aquele sucesso no Brasil todo Mas sim um sucesso em todo o Nordeste Teve a banda Som do Povo também Que tomou conta de vários lugares do Brasil E assim, cara, teve a banda Vingadora Teve Neto LX Cara, e foram vários e vários cantores E assim, as pessoas não podem menosprezar o nosso gênero Tem que respeitar Porque a rochadeira ainda é sim Um dos maiores gêneros do Brasil Porque, cara, pouco gênero aí Por exemplo, vou até mudar o assunto Por exemplo, você ainda nunca viu Uma música de arrocha ganhar como música do Carnaval Embora o arrocha seja um gênero de música romântica Mas mesmo assim, só de arrochadeira já ter Uma música do Carnaval E isso é uma grande vitória Como vocês sabem, o Carnaval de Salvador Só os artistas de Pagodão e de Axé É que ganha o prêmio E nossa arrochadeira entrou lá dentro Forte e conseguiu levar esse prêmio pra casa Então, a arrochadeira, assim como o Rei da Cacimbinha falou É grande E assim, como todos os gêneros Tem seu alto e tem seu baixo E nossa arrochadeira não está embaixo E sim, está dando um tempo Porque todos os gêneros já passaram por isso Até o arrocha, que hoje está, assim, grande Tendo vários representantes Como Thierry, Pablo, Kevin John, Ana Catarina Devin Novaes, entre outros Mais de dez cantores de arrocha Estão na frente representando o gênero em todo o país E arrochadeira também já tivemos essa fase E o arrocha, ali para os anos de 2011, 2012, 2013 Se nós formos observar, só tinha Pablo na frente E a nossa arrochadeira, naquela época, estava dominando a nossa Bahia Estava mais alto do que o arrocha Mas hoje, com certeza, aí, não é culpa do gênero E sim, de alguns cantores que vêm lançando, aí, algumas músicas Que, para mim, não me convém muito Estão gravando as músicas de funk Pega lá, grava e bota cá na arrochadeira Então, isso aí que está fazendo o nosso gênero ficar embaixo Mas na hora que os cantores acordar Vocês vão ver o que é arrochadeira de verdade E outra, na nossa arrochadeira Nós temos representantes, aí, que representam muito bem Grandes artistas, como o Netlx Embora ele está cantando o piseiro Mas, com certeza, ele nunca vai deixar a nossa arrochadeira Temos a banda luxúria, que está embaixo também Mas, assim, como eu falei anteriormente Faz parte, está embaixo um pouco também Mas é uma grande banda, a banda luxúria Temos a banda kit ilusão, também Que eu não sei o que está acontecendo Mas, também, é uma grande banda Temos a marca top da galáxia Cara, tem re da cacimbinha Temos vários cantores, aí, que, com certeza Bate de frente com qualquer outro cantor De outro gênero Então, re da cacimbinha, muito bom ver seu comentário E a nossa arrochadeira não morreu ainda, não Prepara, porque a arrochadeira vai vir muito top Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se você gostou, se inscreve no nosso canal Ative o sininho de notificações Deixe seu like Me siga no meu Instagram Robbeno, sou Isla E tamo junto